É isso aí pessoal, domingo 18 de junho de 2017, estou aqui em Santos, exatamente, olha quem vem lá. O bonde 32, o prefixo do bonde, bonde histórico da linha turística, uma linha turística de bondes que foi inaugurada no ano 2000 e permanece até hoje aí com mais bondes, sempre com os bondes sendo reformados, conservados e tudo mais. E faz suas paradas turísticas, temos aqui o bonde aberto, como era nos primórdios do transporte de bondes em Santos, bonde elétrico no caso, e para aqui no Alteiro de Santa Catarina, tem sempre uma pessoa que vai guiando, um guia turístico. Esta parte aqui do trajeto, ela é mais recente, ela foi inaugurada em 2009 e aos pouquinhos foram acrescentados novos bondes, outros modelos de bondes, inclusive vindos de Portugal, da Itália. e proximamente do Japão também. E também bondes que eram no sistema de Santos mesmo, como este aqui. E na verdade foram bondes, foram bondes, este aqui por exemplo, por exemplo, este modelo, foi importado da Escócia. E trabalha em Santos aí desde a época da implantação do sistema elétrico de bondes. Notem que existe um guia turístico, né, narrando aqui os aspectos importantes do bonde. O sistema de bondes de Santos, ele teve a parte, a era dos bondes puxados a bulbo, né, que foi inaugurado em 1871. E aí fazia um percurso ligando a recém-inaugurada estação Estrada de Ferro da São Paulo Railway, que foi inaugurada em 1867. E fazia o percurso indo até o final da Avenida Conselheiro Neves, que era o Boqueirão da Barra, né. Em 1909 foi implantado o sistema de bondes elétricos. Bondes elétricos e bondes puxados a burros, ou seja, ou de tração animal, ou tração animada, como também era falado. Conviveram durante alguns anos até a total erradicação dos bondes puxados a burros, ficando só o sistema elétrico. E Santos teve uma grande malha, uma grande malha de ferro, de linhas de bondes. Relativamente uma das maiores do Brasil, se comparado por cidades, né, proporcionalmente, né. Então, o bonde movido é eletricidade. E esse sistema usa o pantógrafo, aquele coletor de energia lá em cima, é chamado de pantógrafo de carretilha. Que foi usado no começo dos bondes de Santos. No finalzinho da década de 20, foi trocado por outro tipo de sistema de coletor de energia. Com a chegada da ampliação da linha e o cruzamento com a rede do Trólegos, foi necessário implantar esse sistema atual aqui. Então, é um passeio histórico, valoriza a história de Santos e também, por que não, a história do Brasil, né. Aqui, acontece um feito inédito no Brasil atual. Quer dizer, vamos dizer assim, inédito que não porque já aconteceu no passado, vamos dizer assim, exclusivo atualmente, né. Vamos deixar bem claro. Trólegos. A fiação, eu vou sair daqui do meio dos trilhos para mostrar para vocês. Lá em cima, aqui são os fios do Trólegos. E à direita, o fio do bonde. O bonde usa um fio só, porque o positivo seria o fio e o negativo são os trilhos. Já o Trólegos usa o sistema com dois fios, ou seja, o positivo à esquerda e o negativo à direita. E passa por pontos turísticos. Essa aqui é a Rua General Câmara em Santos. E ele vai até a região ali do Valongo, onde atualmente é o ponto inicial. Bom, a gente vai deixar o bonde para trás aqui um pouquinho. E vamos seguir o nosso percurso aqui no centro de Santos. Nós vamos... Vou entrar aqui. Essa aqui é a Rua Itororó. É a Rua Itororó, porque lá no final, no sopé do Monte Serrat, existe a fonte do rio Itororó. Que era um rio... Um dos diversos rios e riachos que a cidade de Santos teve, né? E existia o riacho Itororó. Que justamente é a água, provavelmente, da descida do Monte Serrat. Que formava aí o rio, né? E aí existe a fonte de Itororó. Até hoje lá, está lá. Fonte de Itororó. Vamos continuar aqui no centro de Santos. Em outros vídeos, eu já fiz um caminho parecido com esse. Só que eu... Usei o túnel. O túnel para ir até o outro lado da cidade. Hoje eu vou fazer o caminho um pouco diferente. Aqui temos a sede... O Palácio da Polícia, né? Que antigamente abrigou aí, justamente, a cadeia municipal de Santos. Foi desativada. Foi desativada. E... É... Mas continua ainda a... A sede da polícia. Tem aqui vários... Né? Tem o plantão policial aqui, também. Olha, aqui é o sopé do Monte Serrat, como eu falei pra vocês. Olha a plaquinha ali do bonde. Aqui, eu vou andar aqui um pouquinho a pé pra vocês, pra mostrar. Também eu já fiz um vídeo aqui. É... Vocês lembram quando teve a descida das escadas de Santos? De... De bicicleta, né? Downhill. Já fiz um vídeo aqui. Só que tava uma loucura aqui a movimentação. A fonte do Itororó é ali. Vamos passar aqui na fonte do Itororó. Aqui, temos a subida do Monte Serrat, que pode ser feita... Tanto pela escadaria, são mais de 415, 416. É uma... Uma... Discórdia, vamos dizer assim. Entre exatamente quantos degraus são. Mas é, mais de 400 degraus. E ali, tá aqui, ó. A fonte do Itororó, que olha... Não tem água aqui, né? Provavelmente deve estar seco ou desligado. A outra opção pra subir o Monte Serrat... É o bondinho funicular. Que é aquele sistema ali. Também eu já fiz vídeos mostrando o sistema funicular. Olha lá, o bondinho subindo. Funicular, quer dizer, funículo, vem de corda, cabo, né? Porque... É um bonde contrabalanceia o outro, através de cabos. É um sistema que foi inaugurado no começo da década... No finalzinho da década de 1920, se eu não me engano, em 1928. E é um sistema... Onde um bondinho sobe e o outro desce. Um vai contrabalanceando o peso do outro, né? Lá em cima existe uma casa de comando e tudo mais. Vamos ver a chegada do bonde? Lembrando que este vídeo aqui... Não tem nada a ver com turismo, com propaganda, etc. É um vídeo... Onde eu convido as pessoas... A fazerem outros vídeos também... Criarem seus próprios vídeos... Explorarem e tudo mais. Aqui, ó. Então um bondinho... Enquanto um bonde sobe... O outro vai descendo. Aqui. Como eu falei pra vocês já... Vocês lembram daquela música... Italiana... Funiculi, funicular? Tem tudo a ver com o bondinho. Por quê? Era um sistema de bondes funiculares que existia no Monte Vesúvio. Exatamente. O vulcão Vesúvio na Itália. E aí... E o acesso era por bondinhos funiculares parecidos com esse. O sistema era o mesmo, né? E a música italiana... E a música italiana... Se você procurar a tradução... Vai ver que é... Ele perdeu a amada... Porque ela caiu no vulcão... Após subirem pelo funicular. Então tem tudo a ver, né? O Monte Serrar. Você vê um passeio tranquilo, né? É bem interessante. Seguro, né? Porque... Os cabos são sempre verificados e tudo mais. Então os bondes em si não tem motores. O motor está lá em cima na casa de máquinas que faz aí o giro da rodana com os cabos, né? Que mandam um bonde para o outro. Aqui os bondinhos do Monte Serrar. O Monte Serrar... É... Vem da origem de Nossa Senhora do Monte Serrar. Que é a padroeira de Santos. Quando Santos era... Aliás, quando o Brasil era uma colônia de Portugal. Uma portuguesa, né? Só que teve uma época... Que o reino de Portugal e Espanha se uniram. Por causa de questões de família, dos reinados. Então... O... Na época... Um governador... De origem espanhol muito devoto de Nossa Senhora do Monte Serrar. Que fica originalmente em Barcelona. Na Cataluña. Ele trouxe a imagem para aqui para o Morro de São Jerônimo. Aí chegou o bondinho. Tranquilo. E... É interessante que o Monte Serrar, como eu falei para vocês... Veio dessa imagem. Então, ele era muito devoto. Trouxe a imagem para cima e fez uma capela lá em cima do Morro de São Jerônimo. O Morro da Vigia. De onde se vigiava a entrada e saída de caravelas e tudo mais. E aí... Essa imagem ficou lá. Né? E criaram a capelinha. E aí... Como o Santos sofreu algumas invasões piratas, né? De corsários e tudo mais. A população muito devota. Num dia de uma invasão. Se não me engano, era noite de Natal. Em plena invasão, as pessoas... Grande parte da população subiu o Morro. Começou a rezar. Junto à imagem... Da Virgem Maria. Nossa Senhora do Monte Serrar. E... Uma... Diz aí... A história diz, né? A história da devoção. Que uma parte da terra... Do Morro desabou sobre... Boa parte dos invasores. E aí eles ficaram em menos número. E desistiram da invasão. Então... A partir dali... A devoção... A Nossa Senhora do Monte Serrar cresceu bastante. E aí... Temos aí em comum com Barcelona... A Catalunia e outros lugares do mundo... Essa devoção... A Nossa Senhora do Monte Serrar. Aquela cantora lírica, você lembra? Monte Serrar Cabalé. Inclusive fez uma parceria com... O cantor Fred Mercury. O nome dela... Monte Serrar... Tem a ver com... Nossa Senhora do Monte Serrar... Lá da Catalunia. Porque ela é da região de Barcelona, né? Então... O Monte Serrar... O nome Monte Serrar da cantora... Monte Serrar Cabalé... Tem a ver com... Assim como nós aqui também... Nossa Senhora do Monte Serrar... Tem a ver com... A mesma origem... De nomes, né? E tudo mais. Aqui é a rua Bittencourt... Onde também volta... O Bondinho... Turístico... E... E vai aí... Segue o caminho em direção... Aqui é bom que é uma descidinha, hein? Não tô nem pedalando. Segue aí em direção... Ao retorno... No Centro História. Aqui... Deixa eu fazer uma curva... Aqui era a sede dos bombeiros... Hoje em dia é a sede... Da Câmara Municipal de Santos... Sendo que a sede dos bombeiros... Passou um pouquinho mais adiante... Um prédio histórico, né? O Castelinho... Virou aí a sede... Da Câmara Municipal... E os bombeiros passavam... Passaram aqui pra um prédio... Ao lado... Mais adiante um pouco... Ok... É isso aí, minha gente... Um pouquinho de Santos... Um pouquinho da cidade... Estou aqui na Vila Matias... Hoje, neste dia... 18 de junho de 2017... Neste Bike Vlog... Valeu? Agradeço demais a você que comenta... Dá sugestões... Lembrando mais uma vez... Que esse vídeo aqui... Não é um vídeo definitivo... Não é uma propaganda... Nem nada... Apenas... Uma maneira de mostrar um pouquinho... A cidade de Santos... Em 2017... As conclusões... Se é bom... Se está pior... Se está melhor... Aí fica a seu critério... Que não estou aqui pra formar opinião de ninguém... É aqui... Você que vai dar a sua própria opinião... Valeu? Grande abraço... E até a próxima!